O jornal agora é sério, corre com nós e o corre de nós, estamos aqui na rua Narcisa de Moraes, a rua mais desgraçada do Justino E o Aires encarou esse desafio aqui e tá fazendo essa rua Presta atenção, conseguiu colocar uma máquina aqui e tirar toda aquela lixaiada que tava aqui Prefeito, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Prefeito, o negócio aqui é a força-tarefa que foi pesada, né? Duas máquinas? É, duas máquinas e depois já começa a colocar material, né? Porque aqui nós temos uma senhora que é doente, essa pavela com muita dificuldade, né? Então dá pelo menos a condição da pessoa poder subir e descer, né? E prefeito, as condições aqui não eram as melhores, né? Não eram as mais adequadas não, né? Porque a gente já não considerava a rua, né? Aqui não considerava, não sei como é que tava o lado de rua aí, né? Agora sim, agora tem as máquinas aqui trabalhando, né? Duas máquinas trabalhando, empurrando pra baixo, vamos fazer uma limpeza Levo embora todo o material, pôr, pôr, conversamos com os vizinhos aqui, afastamos a cerca, né? Porque a rua tem que ter pelo menos seis, sete metros lá por aí O pessoal tem compreendido a situação antes? Olha, pelo menos assim, onde eu chego tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá tranquilo Porque às vezes a pessoa fala, ah, o problema meu resolve, do vizinho é o problema dele Então às vezes prejudica o vizinho, né? E assim o jeito que nós estamos fazendo E às vezes a pessoa fala, porque você acaba arrumando emprego A prefeitura não, a prefeitura concilia essas partes, né? Entre os vizinhos, né? E prefeito, essa força-tarefa vai aqui no Justino até quando? Aqui nós ainda, do lado de cá, nós temos essa rua, que é a Natisa Que foi firmada a sessão dela ontem, né? E depois daqui nós vamos lá pro outro lado, então O morro lá da... No perto da Justino, né? Aquela região toda Aqui do lado todo ali, vamos também continuar ali Eu acredito que a semana que vem nós saímos daqui do Justino Porque amanhã é feriado, né? O sol é seu maior aliado? O melhor encarregado da prefeitura O melhor aliado da prefeitura é o sol Quer dizer, a água é coisa de Deus, né? Mas assim, temos prejudicado muito esse ano Imagina você que se trabalhar direto, direto, direto Eu não consigo recuperar 20% das estradas esse ano E ruas, nós temos bairros inteiros pra fazer Temos Xanguilar Nós temos a Fazenda Campinho Sabe? Santa Maria Jardim das Palmeiras Fazer mais uma limpeza completa Palmeiras tem alguma coisa pra fazer também Se bem que Palmeiras a maioria é calçado, né? Mas é muita coisa Mesmo lá tem o loteamento já indo pra... Pro BVDL também, né? Tem muito serviço, muito serviço, muito serviço Prefeito, essa força-tarefa que foi realizada aqui no Justino O senhor pretende realizar em outros bairros? Sim Ou mesmo a mesma pegada? É a mesma pegada Só pros outros bairros a dimensão é menor Que o Justino, só quem conhece, mas é muito grande O Justino acho que é o terceiro, né? O terceiro bairro, acho que só perde pro Barnabé, né? E que tem mais rua de terra, né? Rua sem ser asfaltada, sem pavimentar Já começamos lá as ruas hoje A Guilhermina já começamos, né? A Amélia Guimarães Vai começar também a Camiranga Mas dois trechos pequenos, né? Pavimentar pelo menos na parte mais populosa ali Aquela situação E a 31 de março deve começar também já em seguida Aí tem estrada velha Tem muito, tem muita estrada Se o sol ajudar, o senhor vai empenhando, hein? É, enquanto eu tiver força, eu vou lutando Eu quero dizer que assim Às vezes as pessoas falam Ah, a Prefeitura não trabalha, né? É só andar comigo Se quiser andar comigo um dia aí Tá convidado? Depois pode ser até candidato se quiser, né? Pra ver primeiro a situação do município Ontem ganhamos aquele presente de quase 4 milhões, né? Fiquei assinar um convênio ontem e vacinei Chegou mais uma dívida aí, mais um presente aí Mais 60 pagamentos de 71 mil reais Já pagamos o pagamento do Zapa Pra poder sair do Cadim Vai dar 4 milhões e 200 mil reais 4 milhões que chegou aí da herança maldita Do Francisco Júnior aí pro senhor? Exatamente, porque ficou fora daquele parcelamento Pros 13 milhões que nós fizemos no começo do DEP de 10 Aí a Receita Federal veio E descobriu mais 4 milhões Porque recolheram 2%, recolheram 1% O povo é muito esperto, né? Acho que vai dar pelé na Receita Federal Não tem como Aí tem cruzamento de dados Não é verdade? Não tem como Quer dizer, nós vamos passar um ano terrível esse ano Eu não sei o que nós vamos fazer no final do ano Como é que nós vamos... Depois de setembro em dentro, como é que vai ser isso? Mas quem que aguenta, profeito, chegar a uma dívida de 4 milhões assim no meio do ano? Do nada? Do nada Quem que aguenta? É, não recolhe corretamente, né? Não adianta ficar querendo da P.A. Eu sou esperto, vou dar um pelé na Receita Federal Imagina! Isso aí é bobagem, bobagem Vai lá, parcela Continuasse pagando aqueles 47 mil reais Seria menos hoje 17 milhões de reais Já tinha parcelado eu, o Roberto, a Cida 47 mil reais por mês Deixou de pagar, perdemos o parcelamento E foi aí para 17 milhões de reais A opinião do senhor, o Francisco Júnior, foi o pior prefeito da história de Iquitiba? Acho que não está preparado, né? Como muita gente aí não está preparada Conversar até... Falar até para pagar eu falo, eu quero ver fazer Tranquilo então Prefeito, muito obrigado, bom dia, bom trabalho